Música Eu não sei o que vou fazer, não, nem precisei revelar, sua foto não tirei, como tirei pra dançar, alguém que avistei tempo atrás. Esse tempo está lá atrás, eu não tenho mais o que fazer, não, e eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim. A porta está aberta, mas da janela já não entra a luz, e eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim, em mim não. Música Ainda vejo o ar, refletido na areia, aqui na frente desse mar, sua boca eu beijei, vou ficar. Música 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 Música